Item 29, processo 48.500, 37.87 de 2009, 01. Aplicabilidade da resolução normativa 165 de 2005 ao contrato de compra e venda de energia elétrica celebrada entre Corumbá, Concessões S.A. e a Companhia Energética de Brasília. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em 7 de março de 2002, a Corumbá Concessões, detentora da autógrafa de concessão da UHE Corumbá 4, se levou o contrato de compra e venda de energia com a SEB, com início de suprimento coincidente com a entrada e operação comercial das unidades geradoras previstas no contrato, no caso da primeira unidade geradora, 30 de abril de 2004, da segunda, 30 de agosto de 2004. Em 25 de abril de 2009, a Corumbá encaminhou solicitação à SMA, na tentativa de solucionar divergências entre ela na condição de vendedora e a SEB, na condição de compradora, em relação à aplicabilidade da resolução normativa 165-2005, em decorrência do atraso na entrada e operação da UHE Corumbá 4. Como a SEB declinou em participar do processo de mediação administrativa, a questão foi encaminhada à superintendência, a SEM. No período entre junho e setembro de 2009, a SEM, após a análise do problema, submeteu o tema à Procuradoria Geral, que se pronunciou por meio do parecer 1.282 de 2009. Em abril de 2011, a Corumbá reiterou o pleito, trazendo novos argumentos. Diante disso, a SEM fez nova consulta à Procuradoria, respondida pelo parecer 341-2011. Em junho de 2011, a SEM solicitou à SCG a análise das alegações de existência de casos fortuitos de força maior, que se pronunciou, no caso da SCG, pela nota técnica 330 de 2011. O tema foi novamente encaminhado à Procuradoria, em novembro de 2011, que emitiu o parecer 705. No dia 19 de agosto de 2013, o processo foi a mim distribuído e deu o relatório. Convido o doutor Lucas Bajo, representante da empresa Corumbá, com sessões S.A. Boa tarde, Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, Sr. Procurador-Geral, Secretário-Geral, Srs. e Srs. Agradeço aqui a oportunidade de fazer aqui uma breve apresentação sobre esse assunto, que trata de um requerimento de Corumbá, com sessões, para não aplicação da Resolução 165 de 2005, ao contrato bilateral firmado com a SEB, e, por consequência, a correção de um erro no faturamento referente ao período de setembro de 2005 a abril de 2006. Bom, o início de suprimento desse contrato estava vinculado também ao início de operação comercial da usina, com a sua primeira unidade geradora para setembro de 2005 e a segunda unidade geradora para dezembro de 2005. No entanto, houve um atraso e as unidades geradoras entraram em operação em abril de 2006. Esse atraso foi reconhecido na nota técnica 330 de 2011 da SCG, como um atraso coberto por período de excludente responsabilidade, especialmente porque, em razão de ações judiciais propostas pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal, que questionavam o licençamento ambiental prévio realizado pela agência goiana, que resultou na licença prévia, que fez parte do edital de licitação do aproveitamento elétrico da UHA Corumbá. A partir de todas essas discussões judiciais, que duraram bem mais do que oito meses, a SCG entendeu que era caso de estar coberto por excludente responsabilidade. De qualquer modo, nesse período, o Corumbá honrou a obrigação de entrega de energia, mesmo não tendo entrada em operação comercial. Qual foi o problema? O problema é que, nesse período, a partir de um dispositivo específico da Resolução 165, foram emitidas faturas a menor, que levavam em consideração um dos incisos do artigo 3º, em especial um inciso que trata do PLD mais 10. E a diferença entre o preço devido a partir do contrato e o preço do PLD mais 10 é bastante significativa para o gerador. Esse texto está bastante específico aqui e expresso na norma, é o parágrafo único do artigo 3º que estabelece, que é o 65, e em especial aqui a restrição de regras de repasse, seria aplicada também aos contratos registrados em data anterior a 16 de março de 2004, que é a data de publicação da Lei nº 1848. Qual é o problema? É que esse dispositivo aqui é incompatível com a própria Lei nº 1848 e com o Decreto nº 5163, de 2004. A Lei nº 1848, quando disciplina o repasse para fins de multicidade tarifária, ela faz uma distinção entre os contratos provenientes dos leisões regulados e os contratos bilaterais. O que estava aqui por trás dessa distinção da norma era a previsibilidade e a segurança jurídica de tudo aquilo que foi praticado antes desse novo modelo de comercialização. Essa distinção fica muito clara, em especial no Decreto nº 5163, no artigo 37, onde resta positivado, que ficam mantidas as normas para o cálculo de repasse dos custos de aquisição de energia elétrica provenientes de contratos celebrados até a Lei nº 1848. Aqui, embora seja a regra, como se viu no caso anterior, que não há direito adquirido a regime jurídico, quando a própria lei e o seu regulamento estabelecem um tratamento específico para o passado, é necessário que isso seja observado. E isso tudo fez parte da própria exposição de motivos da MP 144, que foi convertida na Lei nº 1848, em pelo menos duas passagens. A lógica da preservação dos contratos. A primeira é no item 4, onde se trata ali na implantação desse novo modelo, a observância de um dos pressupostos, que era respeitar os contratos existentes, para buscar a normalidade desse processo e alcançar a desejada segurança jurídica. No outro item, consta expressamente que essa era uma preocupação que sempre esteve presente na construção desse novo modelo, em especial o direito adquirido e a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. No caso aqui, o contrato e a receita do empreendedor. Somando ainda a essa relação, tem-se um prefácio da obra de Maurício Tomasquin, que foi elaborado pela então ministra e atual presidente, Dilma Rousseff, onde ela escreve claramente que as mudanças criaram paradigmas, mas foram implementadas com rigorosa observância dos contratos então vigentes, o que ofereceu um sinal claro de estabilidade no ordenamento jurídico. Isso foi feito mesmo nos casos em que seria evidente a vantagem de migrar do ordenamento anterior para o novo, assegurando ao investidor e empreendedor todos os direitos que o seu contrato lhe dava. É aqui, novamente, o que foi discutido de manhã e agora há pouco a previsibilidade. Assegurar ao empreendedor todos os direitos que o seu contrato lhe dá. E aqui estamos tratando da receita, em especial, que é, se não a mais importante, uma das mais importantes cláusulas de direitos contratuais, a receita de venda de geração. Mas não é só sobre o aspecto jurídico que entendemos que a U65 não deva ser aplicada particularmente nesse caso. Há aqui uma argumentação do desvio de finalidade desse instrumento regulatório. Isso porque a diretoria da agência já decidiu, já se manifestou diversas vezes, que a U65 é um instrumento regulatório voltado à eficiência do empreendedor. Ele busca incentivar e estimular que o empreendedor cumpra um cronograma estabelecido para entrar em operação comercial. Qual é a particularidade desse caso concreto? A U65 foi publicada no dia 29 de setembro de 2005. E o início do suprimento do contrato era dia 30 de setembro de 2005. Aqui nós estamos tratando de um dia. O que é manifestamente incompatível com o intuito da resolução U65, o que seria estimular o empreendedor a entrar em operação comercial dentro do prazo estabelecido no cronograma. Então, uma resolução, um instrumento regulatório que desse ao empreendedor um dia para construir uma usina hidrelétrica certamente não estaria adequado. Por isso aqui nos parece razoável aplicar essa norma. Com o que, nesse caso concreto, a U65 ganharia áreas de penalidade. O que é bem diferente nos casos de leilão. Aqui a gente fez um apanhado, aqui de alguns casos decididos pela diretoria, são muitos, sobre a U65. Em todos eles, estamos tratando de contratos regulados. Ou seja, de aplicação da U65, que está prevista no edital de licitação. E mais do que isso, ela consta dos próprios modelos de contratos. E aí faz todo sentido. O empreendedor que vai entrar em operação em 3 anos ou em 5 anos, no A-3 ou A-5, que para ele seja aplicado esse instrumento regulatório. O que certamente não é o caso, como nós vimos, de imputar um contrato bilateral antigo com um dia para entrar em operação. Então a gente entende que deva ser aplicado as exposições do contrato. Naquela lógica de preservação dos contratos e de tudo aquilo que constou no modelo anterior. Em especial na regra de repasse. E o contrato não disciplina nenhuma penalidade, nenhuma restrição de receita a partir do atraso. Então a gente entende que deva ser reconhecido por essa agência, e para superar o erro ocorrido, que a obrigação das partes seja reconhecida no contrato. Ou seja, o vendedor deve entregar a energia, fornecer a energia, e o comprador deve pagar pelo preço acordado entre as partes, e no caso homologado e aprovado pela agência reguladora. Então o requerimento aqui é um requerimento de correção do passado, para ver reconhecida por essa diretoria, não aplicação da 65 ao caso concreto, e por consequência, reconhecer que o preço contratual de aquisição de energia no período, é o preço do contrato. E por fim, normalizar o processo tarifário com seus impactos reflexos correspondentes, permitindo, se for o caso, e reconhecendo a possibilidade de repasse desse valor contratual para a tarifa desde logo. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria. Exaurou três pareceres nesse processo, mas no que diz respeito à deliberação aqui, não se discutiu se era legal ou ilegal a aplicação da 165, ou se ela tinha alguma antinomia em relação à lei 10.848 ou decreto 1.163, mas se examinou a excludente de responsabilidade, e no entender da procuradoria estava claramente identificada aqui uma excludente de responsabilidade por conta da discussão provocada pelo Ministério Público de paralisação do processo de licenciamento, uma discussão de competência de qual órgão ambiental que seria envolvido, esse caso foi até bastante emblemático, porque o Ministério Público aqui começou uma estratégia de ajuizar ações de improbidade contra os agentes públicos envolvidos no processo de licenciamento. Então a procuradoria entendeu aqui que havia de forma inequívoca uma excludente de responsabilidade e opinou pelo afastamento das sanções previstas na 165. Trata-se da avaliação da aplicabilidade da resolução normativa 165 de 2005 ao contrato celebrado entre a Corumbá e a SEB referente ao HE Corumbá. O contrato datado de 2002 previa que o início do suplemento estaria no dia... Aí a data 29, né? A ditação 1N ainda não tem a data. Data coincidente com o início da operação comercial da OHA na época prevista no cronograma de implantação. Um era dia 29, a resolução... A usina dia 29 é resolução 30 de setembro, não é isso? Contrário? É, ok. Ocorre que devido às complicações do licenciamento ambiental, a OHA Corumbá Código iniciou sua operação em abril de 2006. Diante da publicação da resolução normativa 165, que é aí, 29 de setembro de 2005, a Corumbá faturou a energia contratada no período de setembro de 2005 a mais de 2006, considerando a aplicação das reduções previstas no mencionado ato normativo. Embora o faturamento tenha sido emitido pela própria interessada, em 2007 ela mudou seu entendimento, questionando a SEB sobre a aplicabilidade da norma ao contrato. Por entender tratar-se de assunto essencialmente jurídico, a SEB encaminhou o assunto para avaliação da Procuradoria, que emitiu parecer concluindo que, apesar da alegação do empreendedor, o atraso ocorreu após a emissão da norma e, portanto, ela se aplicava ao caso apresentado. No obstante, a Procuradoria se pronunciou inicialmente sobre a existência de casos por tuto de força maior. Não se pronunciou. Que tenha provocado atraso, haja visto não encontrar nos altos sonários sobre tal alegação. Assim, o processo foi encaminhado à SCG para que continuasse a instrução com a análise das alegações de casos por tuto de força maior, que tenham motivado o atraso de implantação da UHA Corumbá 4. A SCG, com base na documentação constante do processo, verificou que o início da operação comercial das duas unidades juradoras da UHA Corumbá 4 foi afetado pela discussão entre o IBAMA e o Algo Ambiental Goiano, quanto a quem competiria a emissão do licenciamento ambiental, que perdurou por aproximadamente 30 meses. Por decorrência dessa discussão, vários aspectos do projeto ficaram indefinidos, fato que levou à desaceleração das obras de implantação da usina, resultando em atraso que não pode ser imputado ao empreendedor. Diante disso, a Procuradoria, conforme o parecer 705-2011, opinou pelo afastamento das sanções previstas na resolução 65-2005, considerando a existência da excludente de responsabilidade ocasionada por lado do Poder Público. Acho ilustrativa a análise da excludente de responsabilidade, mas entendam como não determinante para a solução do caso. E aqui já explico que a excludente de responsabilidade é uma coisa que a gente passou a analisar aqui na ANEL só depois da Lei nº 10.848, do Decreto 5.163. Como aqui eu estou dizendo que é o próprio decreto que diz que não se aplica a esse caso, a 165, então eu acho que a excludente de responsabilidade deve ser utilizada como reforço, mas não como principal fundamento. A resolução 165 não se aplica ao contrato por uma razão muito simples. O contrato foi celebrado em 2002, portanto, antes da Lei nº 10.848, de 2004, o Decreto 5.163, que é regulamento. A citada resolução normativa é consequência de dispositivo desse decreto. Eu acho que o artigo de 5º a 7º, que manda a ANEL regulamentar o repasse dos preços dos contratos celebrados no ACR. E lá tem, até esqueci de citar aqui o artigo 37, que é o que diz que o que está no decreto não se aplica aos contratos firmados antes. Ademais, e o que é mais relevante, os efeitos econômicos da resolução 165 não foram e não poderiam ser quantificados quando deram a celebração do contrato, pois na época nem se falava na mudança do modelo que foi definida com a lei mencionada antes. Naquela época, a exigência prevista em diversos contratos era de que o vendedor seria o responsável pela substituição do lastro e nenhuma redução de preço era exigida pela ANEL quando da assinatura do contrato em questão, por exemplo. Além de tudo isso, o atraso na entrada da operação comercial da UHS, segundo a SCG, não a SCH, seria justificado, dado que decorreu de ato do Poder Público. Diante do exposto, considerando que consta do processo, voto por declarar que não são aplicáveis os termos da resolução no Mativo 65 de 2005 ao contrato de compra e venda de energia celebrado entre a Corumbá Concessões SA na condição de vendedora e a SEB na condição de compradora. Eu entendi que eu não posso já colocar no voto aqui uma determinação de que a SRE e a SFF repassem os efeitos disso para a tarifa, porque a tarifa segue um outro rito, que a empresa tem que pedir, até em função dessa nossa decisão, a SEB tem que pedir os efeitos disso e a SRE analisa. Isso não pode ser uma determinação nossa aqui nesse voto. É o voto. Em discussão, eu concordo com isso, Edvaldo, até porque a Corumbá nem teria legitimidade para pedir o repasse para a tarifa, a gente tem que ser a concessionária e acho que no processo próprio. Bem, aqui eu até comentei numa reunião que tive com a gente que é algo inédito. Eu, pelo menos, você também, ao longo desse tempo de anel, sempre lidamos bastante com essa questão dos contratos com parte relacionada, né? Você na SRE e eu na SFF. Confesso que não me lembro de outro caso que talvez os agentes tenham aqui aplicado um rigor maior na relação entre os dois do que, em princípio, parece que era necessário aplicar, né? Com uma situação que impactou o custo de energia para o consumidor positivamente, né? Eu sempre lidei com situação oposta a essa. Mas eu também tenho esse entendimento que, de fato, também concordo com a questão do excludente, até porque não vejo aqui elementos para que a gente possa decidir sobre o mesmo. Mas eu também entendo que não se aplica a 165, porque ela não foi concebida para alcançar esse tipo de contrato, eu concordo com isso. E acho que o princípio lá realmente da lei que alterou o modelo é esse mesmo. Acho que os contratos que foram assinados à época. E aqui eu até já ouvi alguma análise que, de alguma forma, a empresa teria ganhado com isso aqui. Eu entendo que não. Ela talvez até tenha perdido menos o fato dela ter conseguido comprar contrato bem mais barato. Mas o fato dela não ter conseguido gerar e entregar energia da própria usina, e o fato dela ter que ter comprado o contrato, isso por si só já é uma certa penalização, porque usinas que estão, o empreendimento que estão no estágio que já estava corumbar, evidentemente, não é do interesse do agente atrasar a entrada em operação. Não há conveniência comercial que justificaria um negócio desse. Então, efetivamente, aqui, se ela não entrou antes, é porque teve lá os impedimentos que sabemos que tiveram mesmo lá com a questão ambiental. Então, eu também acho que aqui está adequado a faixa da aplicação da 165, mas estão somente isso. Eu acho que a questão tarifária e repasse, isso se discute no âmbito do processo tarifário da própria SEB. Eu também concordo com o exclaminhamento. Só registrar que eu recebi os agentes em reunião para tratar do assunto no começo de 2011, quando recebi o doutor Bajo e a equipe da Corumbá Concessões, para tratar desse assunto e acompanho o que coloca o relator na linha de afastar a 165. Acho que está muito bem motivado por que a 165 não se afasta o caso. Um processo que vem sendo tratado aqui de longa data e, finalmente, agora, a gente chega a um desfecho. Enquanto a questão tarifária, de fato, a relação é com a SEB e não com a Corumbá Concessões. Então, a SEB tem que buscar o canal institucional apropriado para buscar a repercussão tarifária do valor desse contrato. Só lembrando, acho que foi o último processo relatado pelo Julião, que é a mudança da 165. Lá ele já corrigiu aquilo que está lá, dizendo que ela se aplica para contratos antigos. Nessa nova norma, ela só se aplica para contratos da SEB. É, e só lembrando que essa resolução, ela não foi deliberada ainda. Não foi ainda? Encontra-se aqui no colegiado. Está com você, né? Sim, sob a minha relatoria. É, sob o meu pedido de vista. Ah, foi na audiência pública que foi colocada com essa correção, então? Só se foi na audiência pública. Acho que sim. Porque eu vi isso em algum lugar. Eu acho que na proposta de norma que o Julião submeteu, mas é independente de conclusão à votação. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por declarar que não são aplicáveis os termos da resolução normativa 165-2005 ao contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado entre Corumbá concessões na condição de vendedora e a SEB na condição de comprador. Próximo item. Obrigado.